E aí pessoal, aqui é o que eu vos falo, é o Fabrics e vamos a mais um episódio de Automation que é uma das séries do meu canal do YouTube que eu mais gosto de fazer pessoal. Novamente, vocês não deixarem nos comentários que tipo de carro vocês querem que eu faça para o próximo episódio Olha, não é tão difícil assim dizer, ou seria que é muito difícil mesmo porque é muita coisa específica pra vocês poderem mencionar pra mim aí. Mas assim, não se sinta acanhados de deixar nos comentários que tipo de carro vocês querem que eu faça porque não vai ter muita graça só eu ficar fazendo aqui e não saber o que vocês querem que eu faça Mas enfim, vocês já sabem o que fazer para o próximo episódio Então é isso aí pessoal, vamos aqui fazer caminhonetes hoje Exatamente, eu estou querendo fazer caminhonete já aqui E caminhonete é muito diferente dos caras que costumamos ver por aí, caminhonete não não é muito focado em potência não, é mais focado em... em torques Sim senhor, é mais focado em torques Deixa eu ver... Isso aqui dá um... deixa eu ver... é... A gente não fica tão grande quanto o outro Quatro portas ou duas portas? Duas portas mesmo Exatamente isso, vai ser isso Um carro de duas portas aqui, uma caminhonete de duas portas Que é veículo de carga mesmo pessoal Assim mesmo, aqui e agora sim Eu não quero deixar muito aerodinâmico não, porque não é o objetivo de uma caminhonete ser tão aerodinâmica porque, como eu já falei antes, os motores das caminhonetes são mais focados em torque do que em potência Então... só isso mesmo, só para saber disso mesmo Deixa eu ver... Nossa, com a quantidade que eu posso aumentar aqui, não Deixa eu ver... É, esse tamanho já está bom Vamos segmentar aqui... Exato... Aqui também... já está bom... Espero que esteja certo isso aqui... Deixa eu ver... Hum, não muda nada... Ok, ok, ok... é... Tá... Parece ser legal... Parece ser legal... Tipo, não... Simplesmente não... Não tanto assim... Mais ou menos esse tamanho... Aqui é o tolerado, ok... É tolerado... Ok... É... Parece ser legal... Parece ser legal... Reliability... Acho que é confiabilidade... Mas agora vamos definir logo o nome para esse carro... É... Deixa eu pensar no nome... Ai, caramba... Esse carro é difícil... Pensar no nome... Isso aqui é bem no estilo... Dos jogos de RPG... Pessoal... MMO RPG... Ai... Vai... Centauro... Centauro... Pronto... É um nome bem genérico mesmo... Eu acho que é pouco pensado também... Ok... Parece bom assim... Deixa eu ver aqui agora... Vamos deixar assim mesmo... Space Flame... Deixa eu ver... Sem produção em massa... Se for ladder... Também não... Deixa eu pensar... Muito alto... Acho que vai ter que ser isso daqui mesmo... Monocoque... Ou monobloco... Desgovernizado... Seguinte... Como ele é um... Um off-road... É... E vai estar muito exposto... A umidade... E... A corrosão... É uma coisa perigosa... Não sei... Colocar o HS Steel mesmo... Agora... Deixa eu ver aqui... A diferença entre... Front Traverse... E o Front Longitudinal... É... Acho que vai ter que ser um Front Longitudinal... E... Deixa eu ver... Vai ter que ser um... McPherson Struth mesmo... Porque... É o único aqui... Que dá... Permite um melhor off-road aqui... Ah... Aqui ó... Solid... Axle... Axle... Coil... Hum... Que aí fica bem alto... No... No off-road... É... Não é um carro feito para ser muito esportivo... A geribilidade fica comprometida... Comforto também... E o peso fica muito alto... Deixa eu ver... Qual que eu peguei aqui... Esse Steel que tem... Load Corrosion... Alumínio... É... Vai ter que ser alumínio mesmo... Aumentação... Três pontos em... Qualidade aqui... Só isso mesmo... Ok... Beleza... Feita a parte aqui... Da... Do monoblock né... A parte do chassi... Vamos ter que definir aqui agora... Como que fica... É... Deixa eu ver... Como... É um veículo retão né... Ele é muito retão... Então... Fora os retões servem também... É isso que me parece melhor... Não... Tipo... Os farés já estão grandes demais... Não... Tipo... Que pariu mano... Não... Foi mal... Foi mal mesmo... Deixa eu ver... Esse daqui... Não... Um pouco mais por dentro... É... Mas ou menos... É, vamos dizer que ele já está bom assim, ok, tail lights, eu acho que o melhor que serve para esse carro aqui, essa caminhonete, exatamente isso daqui. Música Música Deixa eu ver, acho que esse tamanho assim já está bom, eu acho. É, já está mais aceitável pelo menos isso aqui. Ok, as grelhas. Não. Deixa eu ver assim... Não, não serve na verdade. É isso que serve. É 500.6, ótimo. Já está ótimo. E como de costume que eu faço, né? Eu crio o farol de neblina aqui embaixo. Sim, senhor. Um pouco mais perto, só isso. Aí coloco mais uma grelha. Vamos fazer um carrinho feliz aqui, dar uma caminhonete feliz. Pronto. Espera aí. 1.2. Pior que isso aqui não está legal não. Eu não gostei mais é por causa da curvatura. Esse carro é muito reto para deixar que tenha alguma grelha curva. Não, mas agora sim. Não, só agora sim. Pronto, 1000.1 Assim, pronto, temos um carrinho bem feliz agora Uma caminhada de net bem feliz Ventunhas não, sem arvórios Maçanetas É, acho que uma que serve muito bem é essa daqui Deixa só um pouco maior É, eu falei só um pouquinho, né? Então, isso é um pouquinho Ok, beleza É, me parece certo isso aqui Bonito não, Exhausts Peraí, vem aqui Maravilha Deixa grande porque Motores com alto torque, acho que tem que ter um Um escapamento grande Assim, beleza Parece bom, parece bom Agora, as marcas Deixa eu ver Ok, tá centralizado Pelo menos eu acho que está Oh, caramba Ok, beleza Agora está belezinha isso aqui Deixa eu ver Vou deixar assim mesmo Ok, podemos definir a cor agora Da geração 1 Vai ter que ser um 4x4 porque ele é off-road mesmo Ai, ai Ai, ai Deixa eu ver Hum, não gostei Não Não Deixa eu ver Deixa eu ver Outras cores aqui É amarelo mesmo Deixa eu ver Não Peraí, é amarelo não Vamos deixar ali alaranjado Não É os táxis de Curitiba também Se bem que Além de serem alaranjados Eles têm as xadrezas nas laterais Tá Ventura metálica Ok É, me parece bom Me parece promissor Sim senhor Gostei Gostei do que estou vendo Agora vamos à parte de motor Inline Acho que vou colocar uns 6 cilindros mesmo Cast Iron Deixa eu ver Deixa eu ver Reduce Conflute Higher RPM Hum Vamos aumentar o Stroke É, deixa eu ver 90 mesmo de Stroke Vou ter que dar uma reduzida aqui no Bore Deixa eu ver Acho que Camionetes Elas têm Bastante Cilindradas Se não estou enganado Vamos deixar em 2.6 mesmo Por enquanto É, vai ficar assim mesmo Ah, já volto pessoal Ok, não era aqui Não era aqui não Deixa eu ver Deixa eu ver Por que nós vamos manter 2 válvulas mesmo aqui É, vamos ver É, 12 né Alumínio 100 VVL Ah, sim Tem que focar bastante torque Então vai ter que ser o Forged Steel Heavy Duty Cast É, exatamente Heavy Duty Cast Forjado É, vai ter que ser o Forged Steel mesmo Compressão Deixa eu ver É o seguinte Ah, é estilo de motor Olha o acabamento Só tem esses 2 Ok Esse branco mesmo Naturalmente aspirado Beleza Injeção Single Point Multi Point Injeção Mecânica Putsgrilo Que coisa é essa? Não, não Vou deixar O Single Mesmo Standard Regular Mesmo Diminuir Diminuir o RPM Em 5.000 Mesmo Deixa eu ver Agora os escapamentos Agora os escapamentos Eu acho que é um dos mais leves Eu acho que é um dos mais leves aqui Deixa eu ver 13 É Noni Conversor Catalítico Um dos mais leves Que leves mas 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 Temos problemas Alguma coisa está errada por aqui Alguma coisa está errada por aqui Ok Vou aumentar um pouco a Game Profile aqui Se sinta eu acho que está ótimo Beleza Tô muito desesperado Ok Peraí que já deu aí ó 14.000 mesmo Dá pra aumentar? Dá mas Vamos deixar nos 5.000 mesmo Ok Ok A figuração parece boa 146 cavalos de potência 146 cavalos de potência Acho que dá pra melhorar um pouco Ok Ok O torque agora realmente já tá bom Deixa eu ver Ó Deixar 165 no CAM Profile Unition Time ok É Exatamente parece tudo bem agora Peraí que deu um bug aqui no som Peraí que deu um bug aqui no som Exatamente foi bug no som 148 cavalos de potência Me parece que é bom hein Ok agora vamos aqui na configuração de transmissão Manual automático 5 Manual mesmo 5 É Deixar o top speed no 160 Então Um pouco espaço Ok agora qual que é Tem um lugar off-road aqui É manual locker mesmo? Chunk off-road Chunk off-road Deixa eu ver Vamos recomentar bastante A Diâmetro dos pneus 760? É Me parece bom Hora 17 É Agora é um carro que necessita de muita estabilidade Exatamente Exatamente Quanto mais largos os pneus Mais estáveis parece que são Ficam Aço mesmo Deixa eu ver Não, esse aqui me parece melhor Parece ser mais resistente para Off-road SLS e 2LS Hum E ambos É É E ambos É É E E E E E E E E E 350 mesmo 350 mesmo Ok, ok, é Acho que é melhor para off-road Off-road mesmo 200 de Airflow 200 de Airflow 800 para motor 200 de Airflow 100 de Air 200 de ohm 200 mesmo Standard É, standard aqui, ABS, ok, esses três mesmo, padrão de segurança, ok, off route, deixa eu ver, é, vai ter que ser esse mesmo, Bars Off Road, a configuração de suspensão parece boa, ok, não tem pouca qualidade aqui, né, porque os carros Off Road dependem muito mais da suspensão, então a suspensão tem que ser mais confiável, e vamos ver, 68 Off Road, é isso que eu tava querendo, quais são os mercados que ele pode disputar, Heavy Utility, Off Road, Utility, hum, olha, os dois aqui que ele pode competir, são ótimos, são exatamente o que eu tava querendo que ficasse, status, detalhes de status, suspensão colabora, exatamente, aí quando mede quase 5 km por litro, será que eu tenho como diminuir isso? deixa eu ver, sei que não vai ser legal fazer isso, mas... deixa eu ver no 2.4 deixa eu ver, eu não gostei da economia dele, 4.5? tá, mas a medida que eu faço isso vai piorando também a... os markets aqui também, né? não, até agora não alterou, ok, vamos continuar descendo isso aqui então então, vamos lá... então vamos lá... vamos lá... vamos lá... vamos lá... 4.8 Ele perdeu um pouquinho de utilidade só O off-road se manteve É isso é melhor não reclamar muito não da economia Pelo menos agora ele está assim do jeito que eu gostaria que ficasse É o motor realmente acho que está muito bem posicionado 165 inimigos Ok, fazer o que? Fica assim mesmo Se eu não pegar um outro aqui, Artfield Então, vamos lá Vamos ver o que? O que é? É o que? É, o airfield ele é uma peça menor, ele tem quase metade do outro aqui, do automation, track, eu acho que é uma boa mesmo. 120 de velocidade máxima? Ok, realmente parece bom. Mas a minha dúvida é a seguinte, será que é isso mesmo a economia das caminhonetes? É isso daí mesmo? Na média de 5 km por litro? Ou talvez mais? Porque eu acho que com muito sacrifício é capaz de chegar a 7 km por litro, né? É isso aí, realmente acho que essa vai ser a caminhonete que então... É isso aí, já deu? Esse é o episódio de hoje pessoal, esse é o episódio de automation pra vocês aqui, construindo a caminhonete aqui que os resultados que ficaram aqui são bem satisfatórios mesmo. Então é isso aí pessoal, peço o apoio de vocês, até o próximo vídeo, até lá e fui! E fiquem com essa imagem da caminhonete sorridente, até! Tchau! Tchau, tchau!